Mais cedo, o projeto de adequação do sistema tributário do município, a lei federal, passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Inspirado nas inovações trazidas pela reforma tributária do governo federal, o projeto de lei de autoria da prefeitura, aprovado pela CCJ, também pretende introduzir essas mudanças no sistema tributário do município, com o objetivo de simplificar e desburocratizar o processo de arrecadação, tanto para o contribuinte quanto para a prefeitura. Entre as mudanças propostas na matéria está a ampliação da cobertura da Contribuição de Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, que hoje cobre o custeio dos serviços de iluminação, mas que, segundo o projeto, passaria a financiar o monitoramento de segurança da cidade. Apenas uma das alterações em diversas leis tributárias do município previstas neste PL. É importantíssimo a gente estar alinhado com a questão da reformulação dos impostos no país e na cidade de São Paulo. Então, é muito importante que a gente tenha um ajuste aí para que possa beneficiar toda a população, no sentido de ser mais ágil e, possivelmente, pagando menos impostos, fazendo uma reorganização nesse sentido. Dentre os projetos de autoria dos vereadores, que também recebeu o parecer favorável da comissão, está o de autoria dos vereadores Adilson Amadeu, do União, e do vereador Rodolfo Despachante, do PP, que institui o Cadastro de Profissionais Portadores de Deficiência para Pessoas com Deficiência Física, Mental ou Sensorial, visando a sua inserção no mercado de trabalho. Durante a reunião, os vereadores-membros da comissão também elegeram o vice-presidente do colegiado, função que ficou a cargo do vereador Ricardo Teixeira, do União. É uma honra, fui eleito por unanimidade e um ano difícil, muito trabalho e vamos estar aqui arregaçando as mangas, não vamos deixar nada para trás.